Dentro da plataforma do curso, o meu discurso sempre foi esse e sempre será. E agora ainda mais será assim. Que é pra levar vocês, pra vocês se conectarem com vocês, com a espiritualidade de vocês. Independente de ser um espírito fora, externo, né? Que a gente chama de energia, o guardião, o amparador, enfim. Independente deles, tem o seu espírito. Então vamos incorporar o nosso próprio espírito. Esse é o que a gente precisa trazer. Reviver, trazer ele pra terra. Fazer ele nascer. E entrar em contato e seguir o seu passo. O ganho de consciência contínua importante. E as decisões próprias. Por quê? E todo tempo eu quis fazer isso. Eu não dei nenhuma coisa pronta. Sempre eu tô tentando levar vocês pra uma reflexão. Sempre a pergunta, Andressa, como é que eu faço? E eu falo, pergunta na mesa. Porque eu quero levar vocês pra essa reflexão. Pra que ninguém que passe pelo humano-terapeuta fique refém de nada e nem de ninguém. As pessoas precisam conseguir entrar pra dentro delas. Entender o que é o melhor. Claro, estudando. Cada vez mais. Não vai parar de estudar. Nunca vocês vão. Se vocês quiserem ser terapeutas, vocês nunca vão parar de estudar. Se vocês não quiserem e fizeram pra si mesmo, isso também vai acontecer. Só que um olhar só pra você. Porque a gente não pode jogar na mão do outro. O outro não pode ser o curador da minha vida. Como você, terapeuta, não pode. O paciente não pode ver em você o responsável pela cura dele. A cura é de cada um. A responsabilidade da cura é de quem está doente. Porque foi quem criou a sua própria dor. Então, por favor, carreguem isso em vocês. Que são vocês que é a própria cura. A cura de vocês é de vocês. O processo é de vocês. O meu é meu. A gente pode estar junto. Mas eu posso ajudar vocês a compreenderem processos de vocês. Mas a cura está em cada um. Entende o que eu estou dizendo? Então, existe o meu pensar, o meu sentimento, o meu preparo para as coisas. Não joguem na mão do outro as suas decisões. Porque se você acertar ou errar, é você quem está lá. Porque eu dar uma opinião é só uma opinião. Não é o meu que está na reta. Eu nunca vou dar uma opinião errada. Mas de jeito nenhum. Mas eu quero muito que vocês consigam ser livres. Livres pensadores. Eu levei vocês para um nível... Todo curso vai nesse olhar. Para a gente aprender a pensar de maneira energética. E aí não tem erro.